Na Coreia do Sul, o Natal não é comemorado do jeito que conhecemos, mas nem por isso a data deixa de ser especial. A Coreia do Sul não é o único país do leste asiático a comemorar a data, porém, é o país onde a festa é mais comum. A celebração natalina é recente na Coreia. O país possui uma tradição budista milenar e o catolicismo é uma influência contemporânea na história. Pelo fato de 30% dos sul-coreanos serem cristãos, a Coreia é o único país do continente asiático que considera o Natal um feriado nacional. Para aqueles que não seguem o catolicismo, o Natal não necessariamente tem que ser passado com a família, então eles passam muito com os amigos ou em casal. É muito comum os restaurantes, casas de show e até motéis ficarem lotados nessa data, tanto de amigos quanto de casais. O motivo é porque, como o dia do branco, o dia dos namorados e o dia do pepero, o Natal lá é considerado uma data romântica. Olá, meu nome é Renata e esse é o Manuel das Dorameiras. Você que é novo por aqui, já se inscreve e deixe aquele like. O Natal normalmente é chamado de Songtongjong, pelos católicos, mas na verdade o nome oficial é Lidotansnil. Lidotansnil. Acho que é isso. Tentei, mas não sei se passa nem perto. Algumas celebrações são bem similares às encontradas no Ocidente, pelo fato de seguirem os costumes e as tradições católicas. Mas independente da religião, a data é muito comemorada entre familiares e amigos. A maioria das igrejas católicas na Coreia tem uma programação especial na noite de Natal. Seul é bem conhecida por ter uma decoração muito bonita em todo o centro dela. Então, lojas, parques, pontes, todos os lugares eles procuram fazer aquela decoração bem chamativa. Lojas de departamento e hotéis fazem aquelas decorações bem convidativas para atrair as pessoas e seus possíveis clientes. Então, lá é bem conhecido por isso, pela decoração. Chega a se dizer que eles conseguem praticamente reproduzir a decoração das grandes lojas de Nova York, que são super famosas. Essas decorações dessa época do ano, em Nova York é muito famoso. Então, na Coreia do Sul, em Seul, eles conseguem fazer uma decoração tão bonita quanto. Dentro de casa, as famílias coreanas estão adquirindo cada vez mais o hábito de montar árvores de Natal, mesmo os que não são religiosos. Estão criando esse hábito. E as árvores são bem parecidas com as ocidentais, com as nossas. Bastante iluminação, muito festão, muita pinhão. Então, são bem parecidas com a nossa. Por outro lado, o que não é comum lá, é você ver decoração na fachada das casas. Pelo fato de ser, assim, dentro de condomínios e apartamentos multifamiliares. Então, lá eles não têm esse hábito. Acho que, pelo fato de pensar em não incomodar o outro, o vizinho, acho que ele pode não gostar, alguma coisa desse tipo. Então, lá as fachadas das casas não são decoradas. Mas, internamente, sim. A troca de presente está ganhando força na Coreia com o passar dos anos. Mas, ainda é comum se dar um dinheiro de presente de Natal. Na verdade, é um valor simbólico. Não é nada, um valor muito exorbitante. É comum lá se dar dinheiro. Agora, essa troca de presente, em presente mesmo, em objeto, está se tornando mais comum. Mas, mesmo assim, ainda prevalece o dinheiro. E, quando é troca de presente, eles escolhem também uma coisa simbólica e, às vezes, é um presente, um valor mais caro. E, aí, acho que fica meio combinado quem dá e recebe, para não ficar uma coisa muito diferente, né? Na televisão, é mais comum encontrar programas de gêneros românticos. Pois é, como lá é considerado uma data romântica, é muito comum você encontrar programas desse tipo. Também é possível encontrar filmes e desenhos, mas a maioria deles, ocidental. E, como os coreanos celebram a ceia? Ah, uma coisa é certa. Será difícil de encontrar um peru e um panetone na mesa, na ceia coreana. Por ser produtos ocidentais, eles são raros e, consequentemente, são bem caros. Então, não são produtos fáceis, comuns de se encontrar lá na ceia deles. E não tem nem como dizer, assim, com prato padrão. Eles não têm um prato específico, né? Como nós temos aqui, ah, é um panetone, um peru. É coisa que normalmente se tem no final do ano, na ceia de Natal. Lá não tem isso. Eles têm pratos, né? Bem diversificados e coisas comuns até. Não tem nada de muito diferente. Duas coisas que vai ser comum encontrar, né? Que são tradicionais deles. É o quinte e o topoqui. São os dois pratos incomuns de se achar. Porque são pratos tradicionais deles. Mas, além disso, não tem nada de muito especial, diferente, exclusivo para o Natal. O mais comum é os cristãos, né? Se reunirem, a família, reunir a família para um jantar formal, né? Entre eles. Mas é muito comum também, nessa data, nessa época, você ver os restaurantes lotados. Muitas pessoas preferem ir para os restaurantes, não só como família, mas também com amigos e casais. Como eu já disse, lá é considerado uma data romântica. Então, eles não comemoram como nós aqui. Não é aquela obrigatoriedade, né? Que normalmente passa com a família. Não. Lá é mais comum eles passarem com os amigos e namorados do que com a família. E seja em casa com a família, ou seja no restaurante, não importa, mas o comum vai ser ver um bolo natalino na mesa. Isso aí é padrão para eles. Se é Natal, tem um bolo natalino na mesa, escrito, e o papai noel. E o papai noel tem? Tem. Então, o vovô noel coreano pode ser chamado de Santa Claus ou Santa Arbadi. Acho que é isso. Que é o nosso papai noel daqui. Só que lá é comum você ver ele vestido de azul. Não é muito comum ver de vermelho. Até tem, né? As lojas, o departamento costumam usar ele vestido de vermelho, com a barba branca, que é o tradicional no mundo inteiro. Mas lá é comum se encontrar o papai noel vestido de azul e com guete, que é aquele chapéu comprido, sabe? Chapéu redondinho, com aquele caninho aqui alto. Era usado na época da dinastia de Dioceão. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre o Natal da Coreia? Se gostou, deixa aquele like. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, compartilha, comenta aí se você já sabia desses detalhes do Natal da Coreia. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!